E olha só, hoje a gente tem Sabatina, lá no Rio de Janeiro, com o pré-candidato pelo PSB, o Marcelo Freixo. Estou olhando aqui hoje, quem participa com a gente não é a âncora do SBT Rio, Isabelle Benito, ela até falou para vocês ontem que estaria em viagem hoje, mas nós temos lá no Rio de Janeiro, também no SBT, o jornalista Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio, para essa missão de entrevistar o pré-candidato Marcelo Freixo. Boa noite, Humberto. Boa noite, Rosiã, é um prazer participar desse importante espaço democrático, quero cumprimentar também o pré-candidato Marcelo Freixo, do PSB, e todos os telespectadores. E a gente já chama, obviamente, aqui para a nossa tela, Marcelo Freixo. Boa noite, pré-candidato. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Rosiã, boa noite, Humberto. Obrigado pelo convite. Vou fazer uma leitura aqui de um breve perfil do senhor, e na sequência a gente já começa a entrevista, as perguntas. Vamos lá. Marcelo Freixo, PSB, criado em Niterói, tem 55 anos de idade, cursou economia, se formou em história pela Federal Fluminense, hoje é deputado federal, líder da minoria na Câmara. Freixo começou o seu trabalho como educador em presídios do Rio, depois foi eleito deputado estadual três vezes, no primeiro mandato, em 2007, presidiu a CPI das milícias, que resultou na prisão de chefes de quadrilhas e no indiciamento de 226 suspeitos. O trabalho inspirou o filme Tropa de Elite 2. No segundo mandato, foi o deputado estadual mais votado do Rio. Freixo se candidatou também duas vezes a prefeito do Rio em 2012 e em 2016, quando chegou ao segundo turno, obtendo mais de 1.160.000 votos. Em 2018, foi eleito deputado federal, sendo o candidato de esquerda mais votado do Rio de Janeiro. Começo, portanto, então, essa entrevista com o senhor, citando já essa pesquisa que saiu hoje, pré-candidato, pesquisa genial com a ESTE, que foi divulgada hoje, mostra empate técnico do senhor com o governador Cláudio Castro, ele com 24% e o senhor com 22%. Então, empate técnico por causa dos pontos percentuais para mais ou para menos na margem de erro. Nesta mesma pesquisa, o ex-presidente Lula passou o Bolsonaro no Rio, justamente o estado do presidente, e agora os dois aparecem também em empate técnico, só que o Lula à frente com 39%, o Bolsonaro com 34%. O senhor acredita que o seu desempenho está diretamente atrelado ao do ex-presidente Lula aí no Rio de Janeiro? Valeu, José, obrigado pela pergunta. Essa pesquisa foi muito positiva para a gente, e eu queria, inclusive, agradecer essa população do Rio de Janeiro, essa população do interior, da região metropolitana. Meu pai nasceu em São Fidelis e veio ainda criança do interior tentar vencer na vida através do trabalho e da honestidade, algo que marca a vida da maioria esmagadora da nossa população fluminense. E ele foi para São Gonçalo, onde eu nasci, em São Gonçalo, e depois se mudou para Fonseca, em Niterói, zona norte de Niterói, onde começou a trabalhar, meu pai começou a trabalhar com oito anos de idade, como camelô, e depois foi padeiro aos 12, eu comecei a trabalhar aos 15. Portanto, é uma família de trabalhador, que conhece trabalho e honestidade, porque isso é muito importante, que é uma identidade que esse povo do Rio de Janeiro tem. Eu acho que é isso que faz com que a gente possa estar pontuando tão bem uma história marcada por muito trabalho, por muita dedicação ao Rio de Janeiro e com uma experiência muito positiva de vida pública. Essa pesquisa é muito positiva, porque coloca a gente com uma chance real de vitória para virar essa página do Rio de Janeiro, para colocar o Rio de Janeiro de pé, algo tão importante, depois de tantos governos que marcaram uma ação de máfia, até hoje, colocado aqui na eleição de Witzel e Cláudio Castro. Cinco governadores presos, um descaso muito grande, uma crise política, uma crise econômica, o Rio precisa de uma mudança muito grande. O nosso desempenho está atrelado ao sucesso do nosso trabalho e é o que o povo está esperando da gente. Mas é claro que caminhar junto com o presidente Lula nos ajuda demais, porque essa mudança também precisa ser uma mudança no Brasil. Nós não vamos mudar o Brasil sem mudar o Rio. O Rio é a principal imagem do Brasil em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o desejo do Lula, esse é o meu desejo, colocar o Rio de Janeiro de pé para mudar o Brasil também. Humberto. Freixo, hoje a gente teve uma movimentação importante nesse xadrez eleitoral do Rio de Janeiro. A gente viu aí a unificação das candidaturas de Rodrigo Neves, do PDT, e do Felipe Santa Cruz, do PSD, partido do prefeito Eduardo Paes. Eu queria saber se isso atrapalha seus planos de avançar no eleitorado mais ao centro, falando que essa nova chapa já anunciou, inclusive, um apoio ao candidato ao Senado, Alessandro Bolon, que anunciou o partido do PSB. Como é que fica a sua estratégia diante desse redesenho eleitoral? Com muita tranquilidade, Humberto. Aliás, um grande abraço para você. Faz tempo que não lhe vejo. Mas dizer, Humberto, que a pesquisa citada pela Rosian mostra que a gente está em uma casa de 24%, 22%, empatado com o governador, mesmo depois do governador inaugurar todas as obras que inaugurou, usando o dinheiro da CEDAI, usando o dinheiro do petróleo, usando o dinheiro que era para estar sendo investido na supervia, dinheiro para estar sendo investido na fila do SUSREG, da saúde, dinheiro para estar recuperando nossos jovens que não aprenderam nada na pandemia, mas está usando para asfaltar rua, para asfaltar trilho de trem, para tentar ganhar a eleição de qualquer maneira. Mesmo assim, não consegue ficar na frente da gente. A mesma pesquisa coloca o candidato Rodrigo Neves com 6% e o então candidato daquela época, Felipe Santa Cruz, com 2%. É natural, é do jogo político, as alianças, eles têm o direito de fazer isso. Eu tenho muito respeito por todas as candidaturas, porque eu tenho respeito à democracia, mas não muda nada na estratégia da gente. Nós fizemos a maior aliança que o campo democrático já fez na história. Isso é fruto, Humberto, da capacidade que eu tenho de diálogo, capacidade que eu tenho de aglutinar forças políticas para mudar a história do Rio de Janeiro, para fazer uma virada na história do Rio de Janeiro. Então a gente tem 6 partidos do campo democrático, do campo progressista, e eu convidei o PSDB, com quem tenho feito reuniões muito positivas, convidei o ex-prefeito da Cidade do Rio, César Maia, converso muito com o Rodrigo Maia, que fui deputado junto com ele no Congresso Nacional, e essa talvez seja a grande frente ampla, a aliança ampla, que está sendo acompanhada de perto pelo Lula e pelo Alckmin, que também veio para o PSB e vai nos ajudar muito no que diz respeito a uma nova governança do Rio de Janeiro, capaz de dialogar com empresários, com trabalhadores, com o interior, com a região metropolitana, olhar para o Rio como um todo, que é o que a gente precisa nesse momento. Mas é uma aliança normal de quem está na disputa, é legítimo, nós vamos ter provavelmente dois turnos e, sem dúvida alguma, a gente vai estar junto no segundo turno. Mas, candidato, só... Pode continuar, Alberto, pode continuar. Só para complementar essa pergunta, Eu sou, Freixo, você citou aí a participação do ex-prefeito César Maia na sua chapa. Isso resolve um problema de penetração mais ao centro, na capital. Mas o grande problema da sua candidatura de avanço em relação ao centro é justamente na Baixada Fluminense, onde o atual governador tem muitos aliados, muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos já está com o governador, inclusive recebeu grande parte dessa verba da privatização da Sendai. Qual é a sua estratégia para tentar entrar num reduto que, historicamente, é muito difícil para a esquerda? Olha, Alberto, na verdade, esse diálogo com o centro, eu estou fazendo há muito tempo. Eu estou há mais de um ano conversando com empresários, conversando com evangélicos, conversando com policiais, conversando com a sociedade que não se restringe aos partidos políticos. Então, eu quero uma aliança ampla com os partidos políticos, que possa ter o centro, que possa ter a esquerda, que possa ter um setor mais liberal. Importante é todo mundo que tem compromisso com a democracia e que quer derrotar os grupos criminosos que estão no poder há tanto tempo. Eu, particularmente, acho que o governador Cláudio Castro é um Sérgio Cabral da terceira divisão, cada vez mais parecido com o governo Sérgio Cabral, com as suas práticas que levaram o Sérgio Cabral a estar onde está hoje. Enfim, vamos ver qual será o destino desse governador. A gente quer mudar essa história, a gente quer dar uma virada nessa história e a gente está contando com todo mundo que tem responsabilidade com o Rio de Janeiro. Nesse sentido, a gente tem o apoio do Armínio Fraga, que não está em nenhum partido, mas é uma figura muito respeitada nesse mundo liberal. A gente tem o Marcelo Trindade, a gente tem diversos setores da economia que a gente está conversando e serão muito importantes para esse novo Rio de Janeiro, para essa nova governança que a gente quer ter para o Rio de Janeiro. Em relação à Baixada Fluminense, eu estou visitando a Baixada Fluminense quase todos os dias. Estou conversando com quem usa a Supervia, estou conversando com quem está sofrendo na fila do CISREG, estou conversando com quem ficou com um filho dois anos sem conseguir aprender nada nas escolas. Então a gente quer uma educação de tempo integral, uma corrente de tempo integral que vá da primeira infância ao primeiro emprego, recuperando os CIEPs com internet, com o café da manhã, com o almoço, com o café da tarde. E isso, que é uma proposta que tem a ver com a minha história de vida, com a história de trabalho, isso está absolutamente identificado com esse povo da Baixada. Quando eu falo que eu vou abrir uma casa do empreendedor em Duque de Caxias, que eu vou abrir uma casa do empreendedor em Nilópolis, porque são mais de 130 mil microempresários individuais na Baixada Fluminense. Isso as pessoas estão entendendo que essa é a grande chance de mudança no Rio de Janeiro. e estar com o Lula na Baixada Fluminense é uma grande ajuda. O Lula é muito querido na Baixada pelo que ele já fez. Quando eu falo que eu vou com o Lula ampliar o número de Cefetes, de IFES, de escola técnica, garantir o primeiro emprego, chegar na vida real das pessoas, enfrentar a fome, resolver o problema da supervia, Humberto. O atual governador reclama da supervia como se ele fosse um usuário da supervia, ele esquece que ele é governador. Ele é governador, tem que resolver, eu vou resolver o problema da supervia. Nem respeito aos moradores que moram nas 11 cidades por onde a supervia passa. Então não dá para ser um espectador, o governador não é um espectador. Então acho que o Lula nos ajuda na Baixada Fluminense, sem dúvida alguma, a gente tem uma boa penetração aqui. E do interior, de onde veio meu pai, a gente tem toda essa história, que também a gente tem muito trabalho. Agora, Humberto, uma eleição de dois turnos. Se o Lula vence no primeiro turno, o que é possível, pode ser que muitos prefeitos mudem de opinião no segundo, viu? Essa é uma observação que o senhor acredita, então, que também possa ter um impacto direto, pelo que dá a entender, na sua candidatura no eventual segundo turno aí no Rio, é isso? Essa situação do Lula, né? Sim, sem dúvida alguma. O Lula teve agora, recentemente, no Rio. Claro, claro. O Lula teve agora, recentemente, no Rio e foi muito categórico. Para mudar a história do Rio de Janeiro, tem que nos eleger para governo. Então a gente vai caminhar do lado do Lula, vai ajudar o Lula a ganhar essa eleição, porque ninguém aguenta mais Bolsonaro, e mudar a história do Rio de Janeiro com a ajuda do próximo presidente da República. Pré-candidato, eu vou falar sobre a questão da supervi... toda essa questão do transporte aí, mas o senhor veio falando sobre essa aproximação com vários grupos políticos. E o senhor, quando deixou o PSOL, o senhor lá no PSOL tinha aquele viés de que era citado como um político radical. Aí o senhor foi para o PSB e tem feito toda essa aproximação com o pessoal que está mais ao centro. Pergunto, o senhor traiu aquela esquerda raiz que o senhor já fez parte? O senhor se incomoda de ser dito hoje como um político mais de centro? Ou isso agrada? Olha, a gente vive momentos de uma crise muito profunda. A fome voltou. São 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro com fome. Ninguém, nesse momento, pode estar preso a determinado conceito. Eu sempre fui uma pessoa do diálogo. O Humberto acompanhou de perto, eu fiz a CPI mais importante da história do Rio de Janeiro. Eu fui presidente da CPI das milícias. Eu tive a coragem, e falta coragem no governo do Rio de Janeiro hoje, eu tive a coragem de enfrentar o crime organizado. E logo depois fiz a CPI do tráfico de armas e munições, enfrentando o tráfico. Então nós temos uma história de coragem e de enfrentamento dos problemas reais. Ninguém faz uma CPI das milícias como eu fiz e conclui que leva todos os líderes de milícia à prisão se não for uma pessoa de diálogo, se não for uma pessoa capaz de agregar. Eu trabalhei junto com a polícia, trabalhei junto com o Ministério Público, trabalhei junto com diversos parlamentares de diversos pensamentos diferentes, inclusive, de direita, de esquerda. Eu sempre fui uma pessoa agregadora. E agora no PSB a gente faz a maior aliança que o Jair já teve. Porque eu não quero só ganhar uma eleição. Eu quero governar o Rio. E governar de uma maneira que ele nunca foi governado. E eu vou exercer, como sempre fiz na minha vida política, com diálogo, capacidade de liderança e uma coisa que eu aprendi com o meu velho pai Haroldo, que só sabia escrever o nome. A autoridade vem do exemplo. É isso que a gente precisa. Humberto? Candidato, a gente vai falar já de segurança pública, mas eu queria entrar num assunto que, por incrível que pareça, segurança pública não é mais, ou não é atualmente, a principal preocupação do eleitor do Rio de Janeiro. A principal preocupação é a questão do emprego e a renda. O Rio tem a terceira maior taxa de desemprego do país, acima da média nacional. E a fome quadruplicou no Estado. Isso é fácil de verificar. A gente, andando pelas ruas do centro do Rio, a gente vê muitos moradores sem teto, famílias inteiras. Enfim, como é que o senhor pretende enfrentar essa catástrofe no segundo Estado mais rico do país? Obrigado pela pergunta, Humberto. Isso é muito importante. A taxa de desemprego no Brasil é de 11%, no Rio é de 14%. Nós perdemos 700 mil empregos de carteira assinada nos últimos cinco anos. A indústria do Rio de Janeiro, no ano de 2000, era responsável por 18% do PIB. Hoje, é menos de 10%. O problema é que quando você tem cinco governadores presos, isso não fica só numa crise política, isso se desdobra numa crise econômica, social. Nós temos o Witzel. O Witzel e o Claudio Castro, não é a mesma coisa. O Witzel foi afastado e o seu secretário de saúde foi preso. E o Rio é o lugar onde mais morreu gente por Covid. Witzel e o Claudio Castro. Ou seja, quando você tem roubalheira na saúde, quando você tem roubalheira no transporte, quando você tem um governador que é conhecido pela tropa de policiais como o governador da mochilinha, não tem autoridade. Não consegue ter uma mão forte, não consegue ser exemplo. E não consegue governar. Ou fica refém da Assembleia Legislativa no que há de pior e não no que ele tem de bom. Então, aliás, essa é a mulher que eu conheço bem. Quando eu estou dizendo que a gente tem como resolver, o Rio tem solução. O Rio é muito potente. Nós podemos trazer uma indústria de volta para cá, porque todo bom investidor quer investir aqui. Por que eu não investo? Porque falta credibilidade. Eu estou conversando com todos os empresários que você pode imaginar, Humberto. E o problema do Rio é uma crise de receita oriunda de uma crise de credibilidade. Nós vamos trazer credibilidade de volta. Nós vamos pegar os melhores coisas, as melhores pessoas e colocar nos lugares certos. Não vai ter o tomar lá da cá, porque eu não estou vencendo uma eleição vendendo minha alma, como outros estão fazendo. Então nós vamos ter a capacidade de trazer a indústria de volta, de trazer um turismo que hoje é absolutamente acanhado no Rio de Janeiro. Fazer o turismo gerar emprego, fazer o turismo ter uma agenda anual. Olha para o Rio de Janeiro. É um estado potente. O turismo da cidade do Rio não tem que competir com o turismo da região serrana, nem de Angra dos Reis, nem do Norte ou Noroeste. A gente pode ter uma agenda que envolva uma agenda de esporte, de negócios, de empreendimento. Uma agenda que envolva as universidades, uma agenda de conhecimento que aqueça o mercado do Rio de Janeiro o tempo inteiro. A gente pode gerar muitos empregos. Nós vamos fazer a Casa do Empreendedor, como eu já falei, da Baixada Fluminense. Nós vamos criar um conselho de novos investimentos, diretamente associado à figura do governador. Para ser ele a pessoa, que é o cartão de visita desse estado, para trazer investimento e gerar emprego. Isso é muito possível. O Rio de Janeiro hoje produz 80% do petróleo nacional, mas menos de 25% refinado aqui. Então vamos recuperar o Comperge, que agora é Gás Lube, mas vamos ligar a Reduc e vamos fazer a economia do petróleo, poder financiar uma alternativa, inclusive de uma outra economia, para não ficarmos o resto da vida dependendo. O Rio pode ter hoje o replantio de Mata Atlântica e gerar para o Rio uma agenda do século XXI, negociando com países como Noruega e Alemanha que querem investir aqui. O Rio precisa de inteligência e de credibilidade. Isso a gente tem as melhores pessoas para colocar em prática. O senhor já falou mais de uma vez que tem conversado com muitos empresários de diversos setores. Pergunto, a ideia do senhor é ampliar parcerias público-privadas e também tem intenção em fazer algum novo processo de privatização? Olha, a iniciativa privada é decisiva para o Rio de Janeiro. Eu quero ter um Estado forte e vou me relacionar com o poder privado, com o mundo privado, através do sistema de regulação. Porque é isso que o empresário sério quer. O empresário sério quer ser fiscalizado, ter um contrato que se cumpra e ter investimento do poder público nas áreas certas. Em todo lugar do mundo, o transporte, por exemplo, tem uma contribuição, tem uma parcela de investimento do poder público. Aqui, o governador físico não tem nada a ver com transporte. Aqui você pega o trem que concorre com o ônibus, que concorre com o metrô, que concorre com a van. Porque não tem planejamento, não tem uma autoridade, por exemplo, metropolitana capaz de organizar o sistema de transporte, porque falta autoridade ao governador. A gente tem uma ausência de governança, uma ausência de poder público com o projeto. A iniciativa privada é muito importante. Eu sou favorável à parceria público-privada. Eu nunca fui favorável e sempre enfrentei a promiscuidade pública-privada, que levou tantos governadores a serem presos e que continuam em prática nos dias de hoje. Humberto? Mas hoje o transporte público já é todo privado. O senhor está propondo algum tipo de reestatização, no caso dos trens, por exemplo? Não, Humberto, não cabe a reestatização. O Estado não tem recurso para isso, mas cabe contratos que sejam transparentes. Cabe o investimento público como contrapartida, que em todos os lugares do mundo tem. Mas cabe você chamar a Supervia, resolver o problema da Supervia, voltar a fazer o Expresso funcionar. São 104 estações, Humberto, da Supervia. São 270 quilômetros de linha férrea. 11 diferentes cidades. Fundamental para quem mora na Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. As próprias estações têm que ser recuperadas imediatamente. Esfera rolante não funciona, o banheiro é inadequado, a sinalização é ruim. Essas estações recuperadas podem ser polo dinamizadores da economia daquele lugar. O que falta é iniciativa, o que falta é trabalho. Sabe aquilo que eu te falei, que meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade sendo camelô? E foi padeiro com 12, eu comecei a trabalhar com 15. É isso que falta ao governador do Rio, trabalho. Porque são parasitas, corruptos e incompetentes. Essa é a história dos governos últimos do Rio de Janeiro. A gente vai ter trabalho, iniciativa, autoridade. É isso que está faltando. E projeto. A gente tem que sentar com o metrô. Eu só estou fazendo isso, viu, Humberto? A gente tem que sentar com o metrô, tem que sentar com a barca, tem que sentar com a Supervia, tem que sentar com o Rio Ônibus. E dizer o seguinte, olha, nós vamos ter um projeto de transporte. A prioridade do projeto de transporte é o pedestre e é o usuário. A prioridade são as pessoas que vivem no Rio de Janeiro. Não pode um morador de Campo Grande, Bangu, levar duas horas para chegar no centro. Não pode a pessoa não conseguir descer na estação de tão cheio que está. Então você tem que ter um investimento adequado e um transporte, seja com uma autoridade metropolitana planejando aquilo, Humberto. Dizer o seguinte, olha, o ônibus vai levar de tal a tal lugar, porque aqui vai ter um transporte de massa que complementa. Hoje, todo mundo concorre com todo mundo, porque está cada um olhando para si e não tem governo, não tem autoridade. Então vai ter planejamento, vai ter investimento público, mas em relação com as concessionárias. Eu estou me reunindo o tempo inteiro com as concessionárias, conversando com eles. O que eles mais querem, sabe o que é? Regulação, seriedade e autoridade do poder público. Coisa que a gente não vê no governo do Rio há muito tempo. Para candidato, em relação a essa questão das concessões, tem vários contratos aí, que são contratos por muitos anos, para um período muito além, o senhor sendo eleito, por exemplo, muito além do seu governo. Então como é que seriam feitos esses ajustes, para ficar claro? Quer dizer, se não cumprissem essas exigências que vocês colocariam agora, poderia haver questionamento judicial para rompimento? Seria nesse sentido? E de que forma isso não termina gerando instabilidade jurídica, insegurança jurídica para o Rio de Janeiro, justamente no momento que o senhor fala, precisamos atrair novos empresários. Então, mas é exatamente isso que eu estou te falando. Nós vamos garantir segurança política e segurança jurídica. Sabe quem é que descumpre contrato? O governo. Quem descumpre contrato é o governo. É o governo que descumpre contrato, porque finge que não é com ele. Nós vamos chamar essas empresas, com quem eu estou conversando, tem várias empresas que são muito sérias, muito sérias, e que estão sobrevivendo aos desgovernos do Rio de Janeiro. Vamos sentar com esses governos, vamos colocar o contrato em cima da mesa, e vamos dizer o seguinte, olha, acabou o Toma Lá da Cá. Acabou o grupo criminoso que governava o Rio de Janeiro. Agora tem república. Agora tem governo. Esquece caixa dois, esquece favores, esquece esquemas de corrupção. Não tem mais. É isso que a gente está fazendo no Rio de Janeiro. Tem um contrato aqui. Vocês têm que atender bem a população, e nós vamos ter uma contrapartida através das agências reguladoras. Chega de indicar gente corrupta e apadrinhado político para as agências reguladoras. Vamos colocar corpo técnico para saber fiscalizar. E tem um contrato que possa ser bem cumprido, tanto pelo poder público quanto pelos empresários. É isso que o Rio precisa. Segurança política, segurança jurídica e um governo que tenha transparência. Aí ou é isso, ou é isso, ou vocês vão para a via judicial para tentar derrubar o contrato. Se tiver isso, não tem via judicial. A via judicial é quando alguém não cumpre. E não tem por que não cumprir. Se for feito com transparência, com eficiência, com correção, não tem via judicial. Vai funcionar. Humberto. Bom, então vamos entrar na questão da segurança. O Estado do Rio tem um problema crônico nessa área. É tráfico, é milícia, máfia do bicho, por aí vai. Prende-se muito, mata-se mais ainda e nada muda. Eu já ouço promessas de que as coisas vão ser diferentes desde 1986, quando o então governador Moreira Franco prometeu acabar com a violência seis meses. De lá para cá, o que a gente vê é que o que está ruim sempre pode piorar. O que está ruim sempre pode piorar. Por que o eleitor deve acreditar que com o senhor as coisas vão ser diferentes agora? Humberto, o governador não pode ser alguém conhecido como o governador da mochilinha. O governador tem que ter moral, tem que ter braço forte para chamar a tropa e dizer o seguinte, eu vou investir na polícia. Por exemplo, um policial civil não pode receber 12 reais de ticket de refeição para se alimentar durante um dia. Um policial civil não pode não ter um plano de saúde para conseguir cuidar da sua saúde. Então tem que investir na polícia, investir num plano de carreira, investir na integração da polícia, investir num sistema de inteligência, ter metas. Qual é a meta da segurança pública? Qual é o projeto da segurança pública? Esse investimento da polícia é decisivo. Ao mesmo tempo que se investe na polícia, que se tem uma carreira, que tem equipamento, nós vamos ter uma polícia bem treinada. Uma polícia que respeite a vida. Porque o objetivo da segurança pública é preservar a vida. E aí não é só a polícia, Humberto. Nós temos que entrar nesses lugares pobres, nesses lugares abandonados pelo poder público e fazer um projeto que eu estou chamando de Projeto Prosperidade. Sabe o que é isso? O Projeto Prosperidade foi o que reduziu a violência em vários lugares do México, que reduziu a violência em vários lugares da Colômbia, que é investimento social. Eu vou disputar a vida de cada menino e de cada menina. Eu vou disputar, não quero perder um jovem, nem para o tráfico e nem para a milícia. Eu vou ter uma polícia bem treinada. Eu vou ter uma polícia que vai cumprir a lei. Eu vou ter uma polícia que vai ter meta e que vai ter controle sobre ela. Mas mais do que isso. Eu vou ter investimento naqueles lugares pobres, porque não pode ter só polícia na favela. Você tem que ter um espaço de prosperidade, que é um prédio público, que tenha assistência social, que atenda a mãe, que tenha reforço escolar. Eu vou pegar os alunos da pedagogia e dos cursos de licenciatura das universidades e vou botar para trabalhar dentro das escolas públicas, como se fosse uma residência pedagógica, no contraturno, porque quem vai pagar a explicadora para o filho daquela pessoa que ficou dois anos sem aprender nada é o Estado, é o governo. Vão ter horário integral com a explicadora garantida pelo governador para que a gente comece a ter mais tempo integral. Os alunos assistiram duas horas de aula só, Humberto, durante a pandemia. Ninguém aprendeu nada. Nós estamos numa crise de aprendizagem. Isso é um investimento em segurança. Investir em educação é investimento em segurança. Agora nós vamos também investir na qualidade da polícia que a gente tem. O senhor concorda com a limitação da presença policial nas favelas? O que está faltando é, fundamentalmente, operações treinadas e com protocolo. Nós tivemos, durante a pandemia, o auge da pandemia, a gente não está livre da pandemia ainda, apesar dos números serem muito mais favoráveis, mas no auge da pandemia existiu uma medida judicial, inclusive, que proibiu. Isso era no auge da pandemia, que se dizia que todo mundo tinha que estar em casa e que os índices de violência todos tinham baixado no Brasil inteiro. Isso é uma coisa. Isso não é mais essa a realidade hoje. Então, tem que ter a operação policial, desde que ela seja feita com protocolo, com controle e com planejamento. O que não pode é uma operação policial que entra, que mata, que morre e que no dia seguinte está tudo igual. Nós precisamos de planejamento e de eficiência na ação policial. Só se faz isso com investimento, com treinamento e com controle. Humberto? Freixo, só nos últimos seis meses, nós já tivemos três delegados de polícia civil presos, dezenas de policiais militares envolvidos com milícia, tráfico e ajotagem. De forma bem objetiva e sem rodeios, a polícia do Rio de Janeiro é ou não parte do problema? A polícia do Rio de Janeiro é parte do problema, a partir do momento que a polícia do Rio de Janeiro sempre foi usada pela política do Rio de Janeiro. Humberto, eu presidi a CPI das milícias. Você acompanhou de perto a CPI das milícias. Foram oito meses de investigação profunda. Nós levamos à prisão mais de 240 líderes de milicianos e nós não levamos à prisão o segundo, terceiro escalão. Prendemos vereadores, prendemos deputados, prendemos todos os líderes, porque tivemos a coragem de investigar. A milícia não nasce dentro do sistema prisional. A milícia nasce no palácio. A milícia é resultado do uso político corrupto dentro da polícia, por parte dos políticos. Desses políticos que se elegem e que levam o Rio de Janeiro para esse buraco. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos de um governo que olhe para a polícia e não coloque a polícia como parte de um problema, e sim como parte de uma solução, de uma outra relação que você vai ter no enfrentamento ao crime e ao mesmo tempo no cuidado, política de cuidado, com a população mais pobre que mora nas áreas de favela ou de periferia. Em relação às milícias, é isso. O senhor tem todo o profundo conhecimento, até mesmo pelo trabalho de CPI, desde lá de trás. Só que, olha só, isso foi em 2007 e até agora existe. Existe em 2008, foi aquele trabalho de 2007, 2008 para frente. Desde então, a gente já está em 2022 e só houve expansão em relação a isso. Quer dizer, pelo menos não acabou. O que é que vai acabar com as milícias no Rio de Janeiro, já que o senhor tem toda essa experiência e fez essa investigação inteira dentro da CPI? Milícia é máfia, Rosane. Milícia é máfia. A máfia, em qualquer lugar do mundo, você não acaba com ela só prendendo. E eu disse isso inúmeras vezes, inclusive no SBT. Tem que prender o líder miliciano? Tem. Mas você tem que tirar dele o poder econômico. Tem que tirar dele o domínio das vãs, tirar dele o domínio da internet, tirar dele o domínio do gás e libertar a população mais pobre. Governar para a população mais pobre. Colocar a população mais pobre no orçamento, garantindo a educação, resolvendo a fila do CISREG, garantindo a supervia de um trem de qualidade, garantindo escola de qualidade com tempo integral e garantindo segurança. E garantindo uma polícia de qualidade. Agora, é a atividade econômica da milícia que sustenta e que faz a milícia ser renovada. Eu fiz um relatório da CPI das milícias, que indiciava os líderes, mas que fazia 58 propostas concretas. O que esses governadores corruptos, parasitas, que estão há tanto tempo, até hoje, no governo, fizeram em relação a 58 propostas? Nada. Nunca tiveram coragem de enfrentar a milícia. Qual delas o senhor implantaria? Se aliaram a eles, todas elas, você tem que entrar nos territórios e disputar economia, fiscalização sobre a venda do gás, organização do sistema de transporte, para que as vãs sejam complementares e não estejam na mão do crime, investigação sobre inteligência da polícia, para saber quem dentro da polícia tem envolvimento ou não com as milícias, ação de inteligência, corrigedoria forte, isso tudo está no relatório da CPI de 2008. Nós vamos botar em prática isso. Eu já tive a coragem de enfrentá-los e agora eu já vou botar novamente. Humberto? Freixo, o cenário no Rio de Janeiro, ele parece que vai repetir o cenário de polarização nacional. Eu queria saber se disso ainda existe possibilidade da formação de uma candidatura única, de centro-esquerda, para disputar o governo do Rio, ou esse tempo já passou? Humberto, eu sou da União, você sabe disso. Eu sou defensor da União. Eu acho que a gente tem que, num momento como a gente está vivendo, num momento onde um presidente da República manda repórter calar a boca, onde um presidente da República ameaça as instituições, diz que vai fechar o Congresso, diz que vai fechar o Supremo. A gente vive um momento de ameaça à democracia muito real. Este é o momento de unidade. E eu sempre trabalhei na capacidade de união. Por isso que a gente fez uma ampla aliança. Da esquerda, só o PDT está fora, que tem uma candidatura. E eu respeito muito. Mas eu o tempo inteiro os convidei e continuo convidando para que estejam juntos. Eu estou com 24%, o candidato do PDT tem 6%. Não tem cabimento alguém que tem 24% ceder para quem tem 6%. No lugar do mundo isso aconteceu. Se fosse o contrário, se eu tivesse 6 e ele 24, você não tem a dúvida que eu estaria apoiando. Porque eu acho que nesse momento, mais do que ter uma candidatura que promova o nome de alguém, a gente tem que pensar na população do Rio de Janeiro, que vai precisar de todos nós juntos para que ele consiga governar de forma diferente. Eu defendo a união. Por isso não ataco o adversário dentro do meu campo. Eu quero todo mundo junto para a gente governar junto. Agora só sim ou não, eu sou contra ou a favor, que o nosso tempo está de 20 segundos, apenas 15 segundos. Câmeras em uniformes policiais. Tá bom. A favor ou contra? Favorável, vai valorizar o bom policial. Liberalização da maconha. A favor, vai valorizar o bom policial. A favor da liberalização da maconha? Eu sou contra, porque o povo brasileiro já está... Sou contra, porque a população brasileira já está muito dividida em temas que nesse momento a gente precisa de unidade. Legalização de cassinos? Sou contra. Isso só vai aumentar o poder das máfias. E para finalizar, é necessário fazer mudança na legislação do aborto? O governador tem que governar com as leis existentes. Eu sou contra. Sou contra qualquer coisa que divida ainda mais a população brasileira. Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB ao governo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, por participar dessa entrevista ao vivo aqui no SBT News. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Rosane. Obrigado, Humberto. Muito obrigado, SBT. Abraço a todos. Humberto, muito obrigada também, viu. Peço até desculpa aí para quem está nos acompanhando, que estava tendo uma ligeira demora ali. Estava tendo uma demorinha entre eu falar e o candidato ouvir. Eu não sei se contigo foi a mesma coisa, mas muito obrigada pela participação também. Obrigado, Rosane. É sempre um prazer. E a gente continua com as sabatinas, tá? Amanhã tem mais. A gente, claro, te espera aqui para trazer essas entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro.